Fala aí pessoal, aqui é o Venak Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez nós temos 70 mil gemas pra gastar no Clash Royale, galera 70 mil gemas E eu queria pedir pra vocês, sei lá, 35 mil likes ou 70 mil likes Uma gema, um like por gema, galera 70 mil gemas, 70 mil likes Será que a Venakia consegue pegar 70 mil likes? Cara, um like só por cada gema Porque nós vamos abrir muitos baús super mágicos, baú mágico, baú gigante Vamos abrir tudo e vamos tentar dar um up na nossa carta pra gente conseguir um monte de troféus No entanto, galera, eu queria mostrar pra vocês aqui Um aplicativo muito bacana que se chama Aptoide Eu tenho aqui um perfil no Aptoide, na história, na loja do Aptoide E vocês podem me seguir pra ficarem por dentro das aplicações, dos aplicativos que eu uso Meu perfil tá aqui, cadê? Ali, Eduardo Faria, sou eu Eu sincronizei com o Facebook porque eu sou maluco E é um aplicativo muito bacana E eu já atualizei o meu Clash Royale nele Mas as atualizações saem nele antes do que na Play Store normal, galera Se liga aqui, Clash of Clans Vamos entrar aqui? Tá pra atualizar, galera Tem uma versão, última versão 8.709.17 Eu acho que na Store não tá essa atualização disponível ainda Mas aqui no Aptoide dá pra gente atualizar ele antes, cara Isso é muito bacana O meu Clash Royale eu já atualizei E tem também aqui uma coisa muito bacana Tem vários aplicativos relacionados a Clash Royale, galera E a Clash of Clans Alguns aplicativos bem bacanas mesmo Que nem esse criador de cartas aqui Pra Clash Royale é muito bacana, velho E tem aqui esse Builder for Clash of Clans Que ele indica, nos dá dicas Sobre alguns CV que a gente pode montar Um CV de Push, um CV de War Um CV híbrido, cara Pro nosso centro de vila É muito bacana Esses aplicativos que tem aqui de Clash of Clans E Clash Royale, cara Bom, vamos partir Pra abertura Do nosso baús Gastar nossa agenda Porque nós somos malucos E eu vou entrar no meu Clash of Clans Aqui pelo Apetoid, galera Quem quiser instalar O link tá aqui embaixo na descrição Vale muito a pena E eu vou entrar aqui no Clash Royale, mano Abrir Ali é versão 1.7.1, cara Já foi atualizado Eu atualizei ele Eu queria atualizar em vídeo Atualizei antes Mas ali o Clash of Clans Tá pra atualizar ainda Beleza Estamos aqui com 70.073 gemas, galera Vamos vir aqui na nossa loja Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar esses gigantes Não, vou comprar os gigantes depois Depois Eu vou abrir os baús meus Vamos começar a abrir O nosso primeiro baú mágico, galera Baú super mágico Beleza Vamos com 4.600 gemas Vamos ver se vai sair Alguma lendária pra gente Galera, vou aumentar aqui Um pouquinho o volume do jogo Beleza 4.300 de ouro 54 bárbaros 22 ariete 2 executor Executor tá muito difícil de sair Tá saindo muito pouco Bastante Saiu 471 gigante real 9x besta 115 coletor de elixir 11 príncipes Beleza Não veio lendária pra gente Mas já tiramos aqui 11 com 9, 20 E 2 22 Agora no próximo baú vai vir lendária Galera No próximo baú vai vir lendária Se liga na lendária do tio Venom Se liga na lendária do tio Venom 3.800 de ouro Goblins Bárbaros Flechas Canhão Zap Ariete De batalha que eu não evoluí ainda Bruxa Nossa, nossa bruxa vai ficar monstro Quando eu Era suposto ter vindo Ter vindo lendária, mano Sai daqui, WhatsApp, maldito Beleza Já estamos com 60 mil Goblin com dardo Golem de gelo Nossa, tá vindo muito ariete, mano Muito ariete Muito ariete Alguma coisa assim 524 gigante real Se eu colocar meu gigante real, galera Em nível 12 Eu vou começar a usar ele E sim, eu tô Eu tô aqui no meu Galaxy S7 Todo quebrado, galera Mas é só a capinha dele que tá quebrada Ele tá novinho Só a capinha de trás Que tá quebrada Porque eu sou uma besta Eu que quebrei Tentando montar ele 22 príncipes E agora lendária pro tio Venom Boa Um tronco Beleza Mas 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 Sete troncos A gente coloca no nível 7 Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas cartas, galera Que eu quero ver qual lendária Que eu tô querendo Tem Spark Eu queria um Spark Pra colocar nosso Spark em nível 3 Ia ser brutal Se nós conseguíssemos Colocar o Spark em nível 3 Ia ser muito 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 bom Fera Ou então 3 3 3 3 Magos de gelo 3 3 3 3 mineiros 1 Lenhador 1 Spark E 1 Lenhador Eu já ia ficar muito feliz, cara Se eu conseguisse upar eles 1 Spark E 1 Lenhador Eu ia fazer um deck aqui Usando eles, galera Arqueiras Espíritos de fogo Bombardeiro Arite Goblin Balão Beleza 23 balões É balão pra caramba, galera Eu gosto muito de fazer abertura de baú Quem também gosta de abertura de baú Gosta Tio Veno, eu gosto Eu gosto de abertura de baú Eu gosto Caraca, tá vindo muito Opa Beleza Mais 38 executores A gente consegue colocar ele em nível 6 Aí ele vai ficar monstro Um executor nível 6 O bicho é monstro, velho Nossa, velho Não vou upar Esse areia Dragão infernal Já conseguimos duas Conseguimos um tronco E agora um dragão infernal Isso é excelente, velho Isso é excelente Quando a gente chegar a 20 mil gemas Eu vou começar a abrir baú gigante, galera Pra ver se vem cartas raras da que eu uso Clone Bombardeiro Executor Beleza, beleza, galera 33 Cada vez tá diminuindo mais a quantidade do executor Uuuu 21 peca A gente coloca nosso pepecão nível 7, mano 21 peca só que falta A gente coloca nossa peca nível 7, velho Nossa peca nível Ah, moleque Mago de gelo Que eu tanto queria, moleque Só faltar mais dois Algum dia ele vai aparecer na minha loja Eu vou comprar duas cartas de um mago de gelo E vai colocar ele nível 4, rapaz Eu fiquei feliz agora com esse baú Eu fiquei feliz com esse baú Ouro Vem muito ouro, velho Bárbaros Flecha Esqueletos Esqueletos estão muito bons, cara Espírito de fogo Gelo Uma carta épica Cara, se viesse um outro pepecão Eu ia ficar feliz, velho Caraca, galera 9 9 Faltam apenas 9 executores Pra gente colocar nosso executor em nível 6, cara 9 executor pra gente colocar nosso executor em nível 6 Isso é um must, velho Isso é um must Beleza 37 mil Em 20 mil eu vou começar a abrir baú gigante Ou baú mágico Beleza Falar em gigante Primeira vez que sai gigante É uma carta que eu uso bastante E não tá saindo muito Goblins com dardo Fornalha Beleza Uso bastante Barba de Elite Nossa, mas faltam 2.700, mano Barba de Elite 2.750 Prende o pai ele pro nível 3 Conseguimos, galera Ó, vídeo do Mano Mafio Five Nights at Freddy Vai lá assistir Passa no canal do Mano Mafio Que o moleque é brabo Cara, vamos aumentar Caraca, velho Nosso executor vai ficar nível 7 Nosso executor vai ficar nível 7 Um executor nível 7 é muito forte, velho Spark, moleque Caraca, velho Caraca, velho Spark nível 7 Era isso que eu queria Spark nível 7, mano Spark nível 7 Spark nível 3 Não vamos conseguir colocar nosso spark nível 3 Cara Cara, eu vou ter que montar um deck de executor com spark Vou ter que montar um deck de executor com spark Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra upar as duas cartas Hummm Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra upar as duas cartas, galera Beleza Cara, eu tô muito feliz Tô muito feliz, velho Pensou, vem mais 2 magos de gelo aqui agora Espelho Ô, pepecão Se vier pepecão também Eu fico todo feliz Guardas Que é uma carta que eu não utilizo bastante Princesinha Só precisamos de 18 princesas, galera Só precisamos de 18 princesas Pra colocar a princesa em nível 5, cara 18 princesas Pra colocar ela em nível 5 É muito difícil É muito difícil Não acho que não vale a pena a gente insistir tanto na princesa Pra colocar ela em nível 5 A nossa já tá em nível 4 Já é bom pra caramba, mano Eu vou abrir mais um Ouro Torre de bomba Bombardeiro Espírito de fogo Não vi o que era Coletor de elixir Arite Caraca, tô com muito, velho Balão Beleza Vamos conseguir upar nosso balão também, galera Vamos conseguir colocar o balão em nível 7 Mago elétrico, mano Mago elétrico Mais 2 magos elétricos Vamos colocar em nível 3 Pra gente ficar com as nossas cartas lendárias Tudo em nível 3, pelo menos, cara Carta lendária Tudo em nível 3 É hard Eu tô com 50 mil de ouro, cara 50 mil de ouro Deixa eu ver Gasta 20 mil E esse aqui gasta quanto? O Spark Cara, eu vou Eu vou ter dinheiro Bateria fraca Eu vou ter dinheiro pros dois Eu já tô com 50 mil de ouro Vai ser 40 mil que eu vou precisar gastar? Pô, eu vou ter dinheiro E você? 50 mil Já dá 90 mil Eu não vou poder upar o balão agora Beleza Vamos continuar Vamos continuar Beleza Vai passar dos 20 mil que eu falei que ia pegar, mano Golem Um Golem Vem pepecão, mano Vem pepecão Príncipe Mini peca Lançador Lenhador, mano Lenhador, cara Lenhador, velho Lenhador, galera Agora a gente vai ter que usar essas duas lendárias Vamos ter que fazer um deck com Lenhador, Spark e Executor, velho Caraca, Lenhador, mano Eu não gosto de usar com Spark Mas eu vou ter que fazer agora uma batalha usando Spark Mas beleza Lenhador, cara Eu gosto do Lenhador Eu gosto bastante do Lenhador Vamos conseguir colocar ele nível 3, mano Vamos conseguir colocar o Lenhador nível 3 Estamos com 19 mil gemas, velho 19 mil gemas Vamos começar, cara Eu não sei se eu come Cara, eu vou abrir tudo o baú super mágico Eu vou abrir tudo o baú super mágico Porque baú mágico e baú gigante É uma coisa muito normal de se abrir Beleza? Todo mundo abre Então eu vou abrir tudo o baú super mágico Mano, é bom que eu vou juntando um dinheirinho Preciso de 60 mil pra upar o Lenhador, no caso, né? 60 mil total Beleza Nossa, nosso gigante real tá ficando blindado Bruxa Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir juntar 60 Já tenho Já tenho 60 mil de ouro, galera Cara, eu vou quase pular pro nível 12, mano Será? Goblins Malditos Arqueiras Morteiro Tesla P.E.K.K.A! Uh! 15 P.E.K.K.A! A gente consegue colocar a nossa P.E.K.K.A no nível 7, galera 15 P.E.K.K.A ela vai virar um monstrão Mais 15 P.E.K.K.Azinha, cara Só mais 15 P.E.K.K.Azinha Pro tio Veno ficar feliz Gelo Beleza Baú Mágico Super Mágico Torre Inferno Príncipe das Trevas Esqueleto Gigante Golem de Gelo Espírito de Gelo Cara, isso aqui já tem mais de mil cartas dele, mano E Golem 20 Golems Beleza Esse baú agora aqui Eu acho que vai vir Lendária, mano Vai ser o último baú Super Mágico Nós vamos abrir nesse vídeo, galera Espelho Fornalha Flechas Mega Servo P.E.K.K.A! Caraca Evolui uma P.E.K.K.A, cara Vamos Caraca Caraca, velho Tá vindo só as cartas que eu quero, velho Tá vindo só as cartas que eu quero Que abertura de baú Sinistra, velho Eu não taco nada Cara, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Com esse monte de cartas Que eu tô querendo vindo, velho Mago Elétrico Pensou quando a gente abre um baú mágico E vem um Mago Elétrico E a gente coloca o nosso Mago Elétrico Nível 3, velho Meu Deus Tá vindo muita carta boa, velho Muita carta boa Dá pra gente abrir um baú mágico E um Super Mágico? Não, só dá pra abrir um baú mágico Baú gigante, perdão Só dá pra gente abrir um baú mágico Beleza Então vamos abrir aqui o baú mágico Beleza Cabana de Goblins Gigantossauro Espírito de Fogo E guardas Beleza Beleza, galera Beleza Gastamos as nossas gemas todas Vamos ver aqui o que nós vamos upar então Vamos upar aqui Vamos melhorar O Executor Ele vai ganhar mais 107 pontos de vida Mais 14 em dano em área E mais 6 em dano por segundo Vamos melhorar ele aqui agora, mano Vamos melhorar ele aqui agora pra ele ficar blindão 1216 de vida 66 de dano por segundo E 160 dano em área Qual era o outro que eu falei que ia upar, galera Lenhador, né? Tá ali a bruxa É o Lenhador Lenhador aqui, ó Melhorar também Ele vai ficar com mais 104 pontos de vida E mais 22 pontos de ataque Cara, isso é muito bom Lenhador maldito 1149 de vida 345 dano por segundo 242 de dano total Beleza Cara, e o Spark? Como é que eu vou montar um deck Um deck com Executor Spark e Lenhador, mano? Eu não gosto de jogar com o Spark Eu não gosto de jogar com o Spark, sinceramente Mas vamos lá Vamos melhorar aqui Beleza Ele ganhou mais 132 de vida Foi pra 1452 314 de dano 1573 de dano Nossa, ele acertando de mil e pouco de vida É muita vida que ele arranca, mano É muita vida que ele arranca Vamos mexer nesse deck aqui, galera E já vamos começar a botar as nossas cartas Vamos começar a botar as lendárias Vamos colocar o nosso Lenhador Beleza Vamos colocar o nosso Spark Ok Vamos colocar o Executor agora Que a gente queria Tá aqui o Executor Beleza E agora eu vou montar aqui o deck E já volto Beleza, galera Terminei de montar aqui meu deck Coloquei Lenhador, Spark O Executor Que era que as cartas a gente tinha upado Gigante Tronco Arqueiras Zap E Espírito de Fogo Galera Espírito de Fogo Pra ir em cima da Horta de Servo deles Quando ele jogar Pra tentar Counterar O nosso Spark Vamos puxar uma partida aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Com esse nosso deck das cartas Que nós upamos, galera Beleza, galera Pegamos aqui o Jank Rank Boa sorte, mano Do Clanshing Ling CR Nossa, o cara tem um deck rápido Já jogou Mineiro E Goblins Lanceiro Vou jogar aqui um tronco Pra ver se a gente segura isso Porque eu quero fazer o meu combo De Spark, galera Com Executor Mano Isso é Eu acho que vai dar um combo Bem bacana pra gente Caraca, velho Vou ter que colocar Do outro lado aqui Ai, joguei o Executor Errado, mano Eu ia colocar o Executor Pra segurar O O Corredor dele, velho Agora vamos embora Executor e Lenhador Então vamos deixar o Caraca Os bárbaros dele Vai pegar muito No meu Spark Toma Pra tu ficar esperto Beleza Toma Beleza, beleza Galera Se o nosso Spark Não vai conseguir Conseguisse dar um hit Na torre dele Eu ficaria muito feliz Ele jogou muito bem, cara Muito bem Muito bem mesmo Parabéns, mano Beleza Tá vindo agora Com o Corredor Vamos colocar as Arqueirinhas Aqui pra segurar ele E os Gigantes Na frente Se der, galera Se der Vamos colocar o Spark Atrás do Gigante Mas eu acho que não vai dar, mano Torre Inferno é um problema Torre Inferno é um problema Um zapzinho aqui Pra atordoar Torre Inferno Fazer o nosso Gigante Levar a Torre Inferno Enquanto isso As nossas Arqueiras Vão dando hits ali Na torre dele O que tá sendo muito legal Pra gente, galera Beleza Ele colocou bárbaros Cara Pra segurar bárbaros, mano Eu vou colocar o Executor E vou lançar Eu vou lançar o Lenhador No meio deles Assim, quando o Lenhador morrer O nosso Executor Vai entrar dentro do Elixir, cara Do Lenhador E vai ficar muito forte Vai levar aqueles Goblins Lá, lanceiros Beleza Eu vou colocar aqui O Spark juntamente Com o Executor, galera Pra ver o Executor Atrás Pra dar o... Isso aí Pra ele fazer isso aí Que ele tá fazendo Segurar as Hordas de Servos Conseguimos dar o hit Na torre dele E simplesmente Levamos a torre do cara O cara também é nível 11 Igual a gente Ele colocou lá em cima A Torre Inferno Eu não sei pra que, mano Tá vindo um corredor Arqueiras Espírito de Fogo Pra dar um dano ali Nesse corredor dele Beleza Ele gastou Zap, mano Gastou um Zap à toa ali Foi bom pra gente Ele ter gastado esse Zap Foi bom pra gente Ele ter gastado esse Zap Porque agora Ele não vai ter Zap Pra... Eu vou ignorar, mano Aquele Lenhador dele ali Ele não vai ter Zap Pra usar No nosso... Spark, mano Se bem que a gente vai perder A nossa torre Perdemos a nossa torre Dá um tiro na torre dele Por favor E boa, Spark Boa, Spark O nosso Spark Pelo menos acertou um tiro Na torre dele Uma rajada de... De plasma, mano E o Executor leva aqueles Goblins Já era, galera Dois Executores em campo Um Gigante Tronco Só pra levar aqueles... Goblins Lanceiros E bom jogo, mano Bom jogo Muito bem Vamos levar pra casa Essa vitória Usando o nosso... Cara, já era Já era Usando o nosso deck Olha lá Dois Spark Bom jogo, mano Muito bem O Spark E dois Executores Muito bom Muito bom Mesmo Galera Gastamos 70 mil gemas Vamos tentar pegar aí 70 mil likes É difícil É difícil Se não conseguir 70 Vamos tentar chegar na metade Galera 35 mil likes Será? Cara, eu tô botando Duas gemas por like E não se esqueçam De me seguir no meu perfil Do Aptoide Galera Aptoide Procurem No meu perfil No Aptoide E me sigam No Aptoide Que vocês vão poder Ter acesso As minhas Os aplicativos Que eu uso Vai ter Vai ser coisa De grande interesse Pra vocês Caraca, o tio Veno Tá usando esse aplicativo Aqui Eu vou testar ele Será que ele é bom? Ele é bom Confia no tio Veno Confia na Cal E me sigam lá No Aptoide Galera Beleza Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Muito, muito, muito Obrigado A todos vocês Que assistiram Deixem aquele super like Um super abraço Meu pra vocês Fiquem Bem